Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Desta vez estamos com o Pedro II, deputado do Partido Socialista. Muito bem-vindo. Obrigado, Francisco, pelo convite para estar aqui convosco. Esta tarde, e antes de mais, dar-vos os parabéns por este Projeto 230, porque pelo que vi de outros colegas, penso que é uma iniciativa muito importante para dar a conhecer os deputados da Assembleia da República, não só naquela vertente que nós estamos habituados, enquanto cidadãos, de assistir a programas convencionais ou aos programas informativos nas várias televisões, mas numa perspetiva que permite dar a conhecer um pouco mais a pessoa que está por trás da deputada ou do deputado e, portanto, saudar-vos por este projeto e assinalar e sublinhar o aspecto inovador que tem, porque, de facto, não havia hábito de haver este registro relativamente aos deputados e, portanto, é uma boa iniciativa para as pessoas. Muito obrigado. E hoje estamos aqui com toda esta ornamentação da União Europeia, porque estamos em pleno semestre da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, estamos mesmo aqui ao pé das cadarias interiores. O que é que lhe faz sentido, porque neste Parlamento temos partidos mais apologistas da União Europeia ou outros menos, o que é que, para si, é a maior razão de Portugal estar na União Europeia e fazer parte e de acreditar no sonho europeu? Bom, eu propus-vos, de facto, que pudéssemos usar esta exposição como cenário, não só pelo facto deste átrio ser também ele um espaço emblemático da Assembleia da República e que as pessoas reconhecem ao vê-lo, mas também porque esta exposição sobre as presidências portuguesas da União Europeia e da própria adesão de Portugal à União Europeia é, de alguma forma simbólica daquilo que é o maior compromisso interpartidário pós-25 de Abril, que tem a ver precisamente com a ação e com a integração de Portugal na Europa, que é algo que transformou radicalmente o país, não só na perspectiva do que é o mercado único, do que é a circulação de pessoas, do que é a possibilidade de qualquer pessoa poder desenvolver a sua vida profissional em qualquer país da União Europeia, aquilo que permite que existam normas que são aplicáveis a todos os países membros desta organização, mas também pelo facto de Portugal ter passado a fazer parte da organização internacional que maior paz trouxe à Europa e maior concerto e harmonização trouxe à convivência entre os diversos povos e os diversos estados europeus. E nesse sentido acaba por ser de facto um ideal europeu que é transversal a todos os partidos, mesmo aqueles que têm uma posição mais cética não deixam obviamente de ter um pensamento sobre a Europa e de facto é algo que marca muito a transição de Portugal para a democracia, em que de facto o projeto europeu veio consubstanciar o desenvolvimento, a democracia, as liberdades e veio dar mundo e dar cosmopolitismo à presença de Portugal no mundo, sem ter que virar costas a outros aspectos da nossa história que também são importantes, mas que de facto permitiu haver um salto de qualidade de vida extraordinário para os portugueses e portanto é um projeto em Portugal está muito empenhado, tem sido um catalisador do aprofundar da integração europeia e da procura de consensos entre os diversos povos e portanto daí que entendi que eram, estando eu até na Comissão dos Assuntos Europeus e as pessoas normalmente não têm ideia de que os Parlamentos Nacionais participam nos processos europeus de forma constante, através dos cortínios de iniciativas, através da audição aos eurodeputados, através da audição até a comissários europeus, é muito importante que se perceba que o Parlamento Nacional, que a nossa Assembleia da República tem um papel e tem algo a dizer na Europa e esta exposição é um marco disso mesmo. Vamos agora ao seu percurso pessoal e começando obviamente pelo início, nasceu em Santarém, cresceu em Santarém, apesar de também ter vivido em Abrantes, o que é que marcou mais de todo esse período de crescimento nessa terra? Bom, eu nasci em Santarém e sobretudo cresci e estudei em Santarém e portanto a maior herança que trago desse período é de facto toda a minha formação base numa cidade que tem um património riquíssimo, que tem uma história riquíssima, que tem de facto, permite-nos ter um panorama cultural da vida do país desde a sua fundação até ao século XIX e toda a minha adolescência, todo o meu crescimento foi muito marcado por essa via cultural e por essa via patrimonial. daí também mais tarde ter em verdade pela história também obviamente teve a ver com essa formação base e com essa marca. Hoje já vivo mais tempo em Lisboa do que aquele que vivi até ao final do liceu em Santarém, mas nós não esquecemos as nossas raízes e portanto é algo que me marcou profundamente e onde eu regresso e tenho família nuclear que vive lá e portanto regresso sempre com uma nostalgia daquela adolescência que todos nós vivemos, do nosso liceu, da nossa escola primária, dos nossos amigos de infância, dos jardins onde aprendemos a escrever, onde fizemos aqueles deveres de casa, de repetir várias vezes o nome ou de fazer os nossos desenhos e portanto é uma memória que ajuda-nos a recomeçar várias vezes na vida, não é? É algo que nos é fundadores à nossa maneira de estar e à nossa maneira de ser no mundo e que nos permite de vez em quando voltar a esses começos e ter energia para recomeçar novamente. E portanto é... Santarém é algo e sobretudo o liceu é algo que me marca muito, faz parte da minha construção enquanto pessoa e portanto aquilo que eu dou aos outros através das funções públicas que eu vou desenvolvendo também tem muito a ver com essa formação base. E como referiu, licenciou-se em História mas também frequentou Direito, Estatística e Gestão de Informação quando é que percebe que História era o seu caminho? Eu sempre percebi que História era o meu caminho desde cedo até precisamente por ter feito um liceu muito virado para as humanidades e muito virado para o contexto cultural e patrimonial da cidade onde eu vivia A década de 90 foi uma década em que se discutia muito o património em Santarém sobretudo uma hipotética candidatura do Centro Histórico da cidade a património mundial e portanto toda essa discussão, todo esse momento marcou muito a minha formação. História sempre foi, a par do português e da literatura, as disciplinas que me dava mais gosto de estudar. Quando tive que decidir o que fazer no final do liceu acabei por seguir conselhos familiares de me inscrever em Direito e que de facto frequentei até ao quarto ano a licenciatura em Direito mas ao estar em Lisboa nunca fui um estudante a tempo inteiro portanto tive necessidade de começar a trabalhar portanto sempre fiz os meus estudos pós-secundário em regime de trabalhador-estudante e ao começar a trabalhar houve a possibilidade de ingressar num banco sendo admitido para o quadro do banco ainda no âmbito de um acordo coletivo de trabalho dos bancários e portanto há um momento em que eu privilegio essa oportunidade de trabalho em detrimento da conclusão dos estudos. Isso depois também me permitiu fazer uma reconversão e portanto acabar por parar a licenciatura em Direito já no banco tento ir adaptar a minha formação ao trabalho de gestão de projetos informáticos que tinha e acabo por me inscrever no Instituto de Estatística e Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa sendo eu de Humanidades pronto, já os 20 anos nós tomamos certas opções depois percebemos que são um pouco ao lado daquilo que deveríamos fazer mas de facto nessa altura sendo eu de Humanidades não tive receio de ir para um curso de Estatística e portanto com muita Matemática claro está que a meio percebi que era impossível recuperar toda a Matemática do Ensino Secundário que não havia frequentado e portanto volto à Faculdade de Direito mas ao voltar à Faculdade de Direito já é com alguma falta de entusiasmo e há um momento em que eu digo vou voltar de facto é aquilo que é a minha paixão que é a História e portanto a partir daí fiz a minha licenciatura em História e agora estou num doutoramento em estudos globais que acaba por se enraizar muito nessa visão histórica que devemos ter do presente e das causas que nos trazem à situação de globalização que vivemos hoje não digo que um dia não volte à Faculdade de Direito para terminar as poucas semestrais que me faltam para ficar também com esse processo concluído mas agora a prioridade é o doutoramento e de facto a História acabou por ser sempre uma paixão que ficou ali imanente que sucumbiu ao peso do início de uma carreira profissional no banco foi cedendo à vontade familiar de perseguir os estudos em Direito mas que houve um momento em que veio ao de cima e bem e este percurso também multifacetado e plural e heterodoxo acaba por ser uma riqueza que trago para este doutoramento que agora frequenta em estudos globais que é também ele um cruzamento interdisciplinar e multidisciplinar de quatro áreas as ciências sociais, humanidades as ciências do ambiente e da sustentabilidade e portanto tudo acabou por se encaixar como se ao longo do tempo fosse fazendo um puzzle e que só já quase no término é que fez sentido todo o percurso que tive E depois quando é que aparece uma ligação mais profunda à vida política? Bom, a minha ligação à vida política é anterior ao ensino superior eu ainda no liceu fui candidato à Associação de Estudantes e a partir dessa candidatura à Associação de Estudantes no liceu tomei contacto com a vida política local ainda em Santarém e não mais deixei de ter esse contacto e portanto o meu o meu ideário político desde sempre eu recordo-me que a memória política mais antiga que tenho é das eleições presidenciais em que concorreu o doutor Mário Soares a engenheira Maria de Lutos Petancil o professor Salgado Zanha e portanto é dessa mescla que política que consubstanciou essa eleição presidencial que nasce a minha curiosidade o meu interesse e a minha filiação política no plano das ideias e a partir daí era mais ou menos óbvio que se alguma vez me aproximasse a uma juventude partidária ou um partido político seria na área do socialismo democrático e do PS e portanto nesse sentido a experiência na Associação de Estudantes acabou por não correr bem se calhar ainda bem porque foi até foi relativamente cedo no percurso no percurso do liceu mas acabou por deixar esse esse contacto e permitiu-me que a partir daí mantivesse aquilo que se depois transformou numa militância na JTS que se transformou num trabalho já nos órgãos nacionais da juventude socialista e depois chegando aos 18 anos com naturalidade me inscrevi no PS até hoje e a par do percurso já no ensino superior e do percurso profissional fui mantendo a minha militância Falando agora um pouco da sua experiência autárquica porque tem uma vasta experiência autárquica a nível de freguesias mas também ao nível municipal nomeadamente foi presidente da Junta de Freguesia de Campo de Oric e presidente da ANAF consegue-nos explicar de modo bastante simples o que é a ANAF para quem não conhece? Bom a ANAF é a associação de todas as freguesias ou seja uma freguesia nos termos da Constituição é uma pessoa coletiva pública com um caráter territorial portanto está associada a um território e essas pessoas coletivas associam-se nos termos da lei no sentido de se representarem junto dos órgãos de soberania junto do governo junto da Assembleia da República junto do Sr. Presidente da República para promoverem os interesses que são comuns a todas as freguesias isto significa que a ANAF a Associação Nacional de Freguesias é um parceiro social e portanto intervém nos processos legislativos nos processos de negociação da atribuição de recursos entre o Estado Central e as autarquias locais intervém na esfera da governação que impacta com a autonomia do poder local que é um princípio da nossa constituição e portanto nesse sentido eu comecei por ser secretário da Junta de Freguesia de Santo Contestável para ser mais rigoroso aliás indo um pouco mais atrás o meu primeiro cargo autárquico é aos pouco depois dos 18 anos na Assembleia Municipal em Santarém e portanto nesse mandato de 97 a 2001 tenho essa tenue experiência de autarca numa Assembleia Municipal depois com a mudança da minha vida para Lisboa como disse há pouco quando vim estudar e comecei logo a trabalhar a militância ficou a militância partidária ficou prejudicada e portanto eu praticamente a seguir a 2001 não tive grande grande trabalho de militância partidária mas continuei a pagar as minhas cotas continuei a ser militante do Partido Socialista transferi a minha inscrição para Lisboa desde 97 praticamente que quando venho estudar passo a residir em Campo do Urique na altura não existia enquanto freguesia mas como bairro já era conhecido com essa designação e em 2005 portanto já eu estava a trabalhar no banco há 5 anos surge o desafio de integrar a lista para a freguesia de Santo Contestável e portanto entre 2005 e 2009 eu sou eleito para a Assembleia de Freguesia é outro partido que ganha a Junta de Freguesia mas eu passo a integrar o órgão executivo com as funções de secretário em 2009 proponho-me ser candidato a Presidente da Junta e portanto já o Dr. António Costa era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e nessa eleição de 2009 eu sou também eleito Presidente de Junta neste caso da Junta do Santo Contestável esse mandato de 2009 a 2013 tem como em Lisboa tem como principal marca a reorganização administrativa da cidade portanto as mais de 50 freguesias de Lisboa passam a 24 e ganham um conjunto alargado de competências e de recursos que não tinham portanto significa na prática que as freguesias de Lisboa tratam da varredura das ruas no resto do país essa competência dos municípios as freguesias de Lisboa gerem os jardins de infância e as auxiliares da ação educativa dos jardins de infância é algo que no resto do país são os municípios que fazem e portanto há um conjunto de competências para as quais estas são um exemplo que passam a ser das freguesias no caso específico da cidade capital e são nessas 24 freguesias é criada a freguesia de Campo do Rico que integra o território da freguesia de Santo Contestável e portanto nesse sentido eu candidatoi-me à primeira eleição para a freguesia de Campo do Rico e nesse primeiro mandato da freguesia de Campo do Rico houve a possibilidade de assumir um novo projeto relativamente à Associação Nacional de Freguesias porque a Associação muda os seus órgãos a seguir às eleições gerais autárquicas portanto de 4 em 4 anos há uma mudança no Conselho Diretivo correspondente aos resultados eleitorais da eleição autárquica anterior nesse caso cabia ao Partido Socialista indicar a presidência para o Conselho Diretivo foi o meu colega Cândido Moreira entretanto falecido do Conselho da Marante e que já estava infelizmente doente convidou-me para ser vice-presidente e ao agravar-se a situação de saúde dele eu assumi a presidência da ANAFRO nesse ano de 2014 e portanto foram 6 anos depois houve eleições novamente eu recandidatei-me em dois congressos apresentei-me à frente da ANAFRO em dois congressos consecutivos num deles eleitivo e portanto foram 6 anos muito ricos porque permitiu-me não só representar as freguesias junto do Poder Nacional aqui em Lisboa junto da Assembleia da República e do Governo mas também representar o país ao representar a ANAFRO em organismos internacionais como o Conselho da Europa e portanto foi uma experiência muito multifacetada que me permitiu contactar com o país todo o ser presidente da ANAFRO eu costumo dizer que é muito próximo e até de ser presidente de uma junta de freguesia é muito próximo de ter uma atitude de compromisso e de saber ouvir as pessoas e o ser presidente da ANAFRO é trabalhar com todos os partidos e portanto ser o presidente de uma associação em que estão freguesias de todos os partidos e de todos os movimentos de cidadãos é um bocadinho parecido com aquilo que o presidente da República tem que fazer ao exercer a sua magistratura de independência face aos partidos políticos e na ANAFRO é o mesmo portanto nós somos cada um do seu eleito pelo seu partido mas o presidente e os vice-presidentes e o Conselho Diretivo tem que de alguma forma saber representar toda essa diversidade e foi uma experiência fantástica que me fez crescer e que me mostrou muito da riqueza e da heterogeneidade do país nós então sendo autarca na cidade capital como Lisboa só mesmo através da experiência da ANAFRO é que se consegue perceber as diferenças que existem em territórios como no interior no norte no alentejo profundo e portanto as dificuldades que as populações têm por estarem mais distantes das grandes centralidades e de alguma forma a ANAFRO também serve para contrabalançar esse centralismo endémico que às vezes existe no nosso país Dentro do Partido Socialista é desde há algum tempo o Secretário Nacional adjunto com a parte da organização um pelouro também grande para um partido que tem a dimensão do PS tanto a nível nacional como local e fala-se muito da questão da máquina partidária toda uma estrutura muito grande qual é o maior desafio perante uma estrutura tão grande Bom o maior desafio de ter responsabilidade na organização de um partido com o histórico e o papel que o Partido Socialista tem na nossa democracia é o de garantir que todos os órgãos a todos os níveis funcionam e portanto cumprem as suas competências estatutárias e têm meios para desenvolver esse trabalho quer seja seja ao nível local de secção quer seja ao nível concelio das comissões políticas concelhias quer seja ao nível distrital das comissões políticas federativas e portanto é preciso que o PS tenha uma abrangência territorial nacional e portanto está presente em todo o ardo os militantes fazem parte dessas estruturas e é preciso que essas estruturas se articulem com os níveis onde se inserem seja do nível concelio para o nível distrital seja do nível distrital para o nível nacional e que essa estrutura que se chama de máquina está pronta a fazer passar a mensagem do partido aos cidadãos apresentar as ideias do partido e os programas do partido para os vários níveis em que no seio da democracia o partido apresenta listas e apresenta candidatos e nesse sentido o nosso papel enquanto organização é fazer com que existam os meios necessários para que essas ideias circulem e essa missão política seja cumprida com respeito pela autonomia das estruturas das suas competências estatutárias que também é algo que é muito importante é um desafio que eu abracei há relativamente pouco tempo e que fico obviamente muito muito orgulhoso pelo facto do seteiro-geral adjunto do PS o José Luís Carneiro ter confiado em mim para poder fazer parte desta equipa que com ele gera o dia-a-dia do Partido Socialista claro sempre com a supervisão do seteiro-geral António Costa e portanto é um grande desafio que me entusiasma a pensar que neste cargo pessoas tão dispares já estiveram responsabilidades como historicamente alguém que nos abandonou há pouco tempo e que nos deixa cheio de mágoa o militante o engenheiros ao escolho e portanto obviamente que é uma responsabilidade tendo em conta esta história é uma responsabilidade ter esta missão de de alguma forma ter um papel de coordenação ou de pivotagem ao nível da organização do PS com os desafios que hoje em dia se colocam das redes sociais das novas tecnologias das novas formas de comunicação e de trabalho nas próprias ferramentas do uso individual que os militantes têm ao seu dispor como seja o telemóvel o computador e obviamente que hoje em dia é um desafio adicional conjugar tudo isto para que a estrutura aquilo que se chama de máquina funcione mas tem que perder como fim último e como visão estratégica a persecução de um programa político de levar ideias transformadoras à sociedade e que em cada nível possam melhorar a vida dos cidadãos é esse o nosso trabalho Falando daqui da Assembleia da República qual é que foi o momento que mais marcou desde a vida de trabalho de comissão desde o restante trabalho parlamentar há sim um momento que o tenha marcado mais seja pelo seu simbolismo ou por outro índole Bom eu sou um pouco formalista nesse aspecto portanto dou muita importância a determinados momentos que são que são simbólicos da vida política e da vida da democracia e que não são só pela pela espuma dos dias e pela discussão dos dias eu acho que por exemplo momentos como a tomada de posse e a instalação de uma nova Assembleia da República Momentos como a tomada de posse perante a Assembleia da República do Presidente da República eleito Momentos de eleições tão importantes como cada eleição que existe para os juízes do Tribunal Constitucional a votação de determinados assuntos em que a consciência individual dos deputados pesa e acaba por ser um momento em que nos temos que definir com convicções com consciência com princípios são momentos muito importantes mas eu diria que todas as vezes que a Assembleia da República elege juízes para o Tribunal Constitucional toda a oportunidade que tive de assistir à tomada de posse agora como deputado já tinha assistido antes como Presidente da Associação Nacional de Freguesias mas agora como deputado assistir à tomada de posse do Presidente da República perante à Assembleia da República e aquele momento inaugural em que pela primeira vez participo na instalação da Assembleia da República da eleição do Presidente da Assembleia da República são momentos simbólicos que acho que marcam a vida de qualquer cidadão que num período conjuntural passa por esta casa nestas funções e que nos dão também uma ideia de continuidade portanto nós estamos a continuar aquilo que outros já tiveram como responsabilidade e no fundo estamos aqui a representar aqueles que nos elegeram a soberania reside sempre nos eleitores e temos que ter isso presente em cada momento e estes são momentos que simbolicamente reforçam essa carga de sermos mais do que aquilo que somos individualmente considerados uma das coisas que também pretendemos mostrar no projeto é que apesar de serem diferentes partidos diferentes grupos parlamentares também há um reconhecimento mútuo até porque na política é preciso compromisso consegue destacar membros de outras bancadas que reconheça algum tipo de especial mérito algum tipo de especial característica que o faz admirar sim várias várias pessoas até porque na minha encarnação anterior como presidente da Associação Nacional de Freguesias já tinha uma interação muito grande com a Assembleia da República porque a ANAF sempre que intervém no processo legislativo fala em discussão em especialidade nas diversas comissões e portanto vamos conhecendo várias pessoas mas poderia destacar pelo aspecto de relacionamento pessoal por essa capacidade até de diálogo e de compreensão da diversidade do pensamento político o senhor vice-presidente deputado António Filipe do PCP o senhor deputado Paulo Muniz do PSD que está comigo na Comissão dos Assuntos Europeus precisamente a deputada Isabel Meirelles também do PSD que também está na Comissão dos Assuntos Europeus o deputado Jorge Costa do Bloco de Esquerda que agora julgo que interinamente vai assumir as funções de líder parlamentar devido a uma licença de paternidade que vai ser usada pelo atual líder que comigo já havia trabalhado trabalhámos em conjunto numa candidatura presidencial de Manuel Alegre em 2011 e portanto obviamente podia dar mais exemplos mas há todo um trabalho humano entre pessoas que nos faz ter este relacionamento e ter esta capacidade de diálogo a divergência também é boa porque marca as alternativas políticas marca as alternativas que a própria democracia deve produzir mas é bom que ao nível pessoal nós tenhamos capacidade de compromisso capacidade de diálogo capacidade de aprender uns com os outros e estes quatro exemplos que lhe dei o deputado António Filipe a deputada Isabel Meirelles o deputado Paulo Muniz e o deputado Jorge Costa eu podia também dar o exemplo da deputada Beatriz Gomes Dias são também do Bloco de Esquerda são exemplos de pessoas a quem eu estou a conversar consigo e estou-me a lembrar de situações pessoais em que me ajudaram a compreender determinadas situações ou que mantêm um nível de diálogo que também é preciso para que as instituições funcionem e é importante termos esta ligação pessoal também e nós não somos máquinas não somos perfeitos não somos detentores de verdades absolutas e portanto o outro é importante sempre para aprendermos e para nos corrigirmos a nós próprios e nos aperfeiçoarmos e com toda a humildade eu estou sempre disponível para ouvir alguém que saiba mais do que eu ou que pelo menos tenha uma visão que sendo diferente pode complementar o meu raciocínio mas que não seja reafirmando a visão que eu próprio tenho em relação a determinado assunto passamos agora à segunda parte da nossa entrevista com perguntas ainda mais dinâmicas e começamos com as nossas habituais escolhas e a primeira escolha que proponho entre humildade e ambição humildade cães ou gatos essa aí eu já hesito porque tanto gosto de cães como de gatos mas eu acho que se tivesse que escolher para fazer parte da minha vida no dia-a-dia escolheria um gato pela independência que tem não é? portanto faça às necessidades diárias Hillary Clinton ou Kamala Harris? Hillary Clinton Rui Veloso ou José Sint? Rui Veloso François Hollande ou Emmanuel Macron? François Hollande Ságris ou Superbock? Não posso escolher um tinto de Quinta da Pacheca Todas as escolhas são possíveis Um tinto de Douro Campo ou Cidade? Cidade mas cada vez com mais elementos do campo até por causa da sustentabilidade e da da preocupação que temos que ter com as alterações climáticas e com o período de emergência climática em que vivemos cada vez mais as cidades que é onde vive a maioria da população do mundo tem que ter mais elementos de campo mais integração do verde e da natureza eu gosto muito do modelo inglês de urbanismo em que por vezes não sabemos onde é que já estamos fora da área urbana e estamos numa floresta ou se estamos num parque urbano e portanto acho que essa integração entre o campo e a cidade cada vez mais há de ser importante mas sou um homem da cidade isso não haja dúvida E como gostaria de ser recordado? Uma boa pergunta eu acho que gostaria de ser recordado como alguém que usou o tempo que que me foi disponível ou que me seja disponível estar cá para poder fazer alguma coisa pelos outros e portanto deixar algum trabalho positivo nas comunidades onde me insiro seja ao nível local seja ao nível do próprio país mas se calhar aquele traço da primeira pergunta que me que me colocou a escolha entre a ambição e a humildade mesmo que se recordem daquilo que eu possa fazer e eu acho que o que nós fazemos as obras são mais importantes do que do que nós somos se se recordarem do que fiz em conjunto com um traço de humildade acho que fico contente voltando às escolhas sonho ou realidade? realidade centro-esquerda ou esquerda? centro-esquerda eixo do mal ou governo sombra? eixo do mal teatro ou pintura? pintura 230 ou 180? 230 tem alguma figura histórica que me inspire mais que se tivesse oportunidade para convidar para almoçar que seria o seu convidado? bom tantos 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 há um senhor que está aqui atrás de nós e que eu gostava se fosse possível não é desse lado que é o o rei Dom Carlos sim pensava que era Eduardo Ferreiro porque estava aqui em pessoa em pessoa exatamente quem eu gostava de aqui lembrei-me o rei Dom Carlos na perspectiva de perceber determinadas atitudes determinados comportamentos no período final da monarquia liberal onde poderia ter tido um outro tipo de não intervenção digamos assim na vida parlamentar da época e que se tivesse havido menos intervenção por parte do rei árbitro ou do rei moderador e uma componente governativa portanto de um presidente de um conselho ou de um primeiro-ministro mais legitimado pela democracia parlamentar porventura teria tido um desfecho diferente do que aquele que teve com o regicídio isto porque o facto do poder moderador neste caso do rei interferir na escolha do governo faz com que haja uma maior descolagem entre o parlamento na altura as cortes e a legitimidade que os partidos nesse parlamento têm e a sua desresponsabilização face a um poder executivo porque houve alguém que interferiu ou que tem uma ação maior do que aquela que deveria ter e portanto gostava eu gosto muito do século XIX e sobretudo obviamente do ponto de vista de historiador do estudo da época e era uma personagem que eu gostaria até pela riqueza dos seus interesses pessoais gostaria de conversar no sentido de perceber politicamente porque é que tomou determinadas opções ou porque é que interveio em determinadas assuntos onde deveria ter resguardado essa imagem de um chefe de Estado mais moderador e mais árbitro do que interventivo que acabou por ser em algumas matérias sobretudo no início do século XX o que obviamente acabou por conduzir a autosfechos que conhecemos Qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria mesmo de ir? Eu ia dizer Escócia mas eu já fui ao Reino Unido portanto país no sentido de nação gostaria de visitar a Escócia aliás se não tem devido a pandemia era a minha escolha no verão de 2020 mas não foi possível agora país país mesmo que nunca visitei e que gostasse de visitar eventualmente seria a Rússia pela diferença de pela diferença de cultura face à Europa Ocidental mas sem deixar de haver alguém comum não é? Portanto não é a mesma diferença de uma China ou de um Japão não é? ou de uma Índia em que a distância obviamente é maior aqui estamos a falar de países que nascem da plataforma euroasiática que obviamente esteve sempre por trás de toda a história pelo menos desde o Império Romano até aos dias de hoje e portanto seria até do ponto de vista patrimonial do ponto de vista da arte e também da história política algo que nunca visitei que não sei se também se tenho coragem de visitar sozinho há outros países que sim por exemplo a Escócia é algo que eu prefiro nem ir acompanhado quando for visitar porque realmente não conheço sobretudo nem Edimburgo nem as Terras Altas e tenho muita curiosidade em conhecer é uma viagem que a quero fazer sozinho para poder estar o tempo e fazer os percursos que entendo no caso de visitar a Rússia fosse a Moscou fosse a São Petersburgo ou até algo mais distante é algo que eu não sei se teria coragem de visitar sozinho pela diferença linguística pela ideia de grandiosidade e de dimensão dos espaços que me faz alguma alguma confusão mas sim de facto era a viagem que nunca fiz e que gostaria de fazer e planeada com bastante tempo com muita leitura como eu gosto de fazer antes de viajar Em termos de leituras tem sim algum livro favorito? Bom livros favoritos tenho muitos porque praticamente todos do Éça de Queiroz são livros favoritos um bocadinho na linha daquilo que há pouco falava sobre a admiração e o fascínio que tenho para o século XIX mas de literatura internacional até mais recente há livros que me marcaram O Nome da Rosa de Humberto Eco ainda num período em que é que era mais novo o 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 é algo que obviamente que marca e que e que que eu voltei a reler e são livros que nós quando lemos em diferentes idades temos obviamente visões diferentes sobre aquilo que que sobre a viagem que vemos a acontecer no próprio livro sendo que este diário é algo que aconteceu e que tem essa essa marca marca do horror mas mas poderia há várias monografias várias várias biografias que que li e que por vezes volto volto a elas do Churchill é uma é uma delas do Martin Gilbert e depois na história os grandes os grandes historiadores quer da escola da nova história francesa como sejam o Jorge Duby o Jacques Le Goff ou os historiadores da escola anglo-saxónica de Oxford por exemplo como John Darwin Norman Davis aqueles livros todos das várias eras que terminam na era dos extremos dos historiadores mais filiados numa visão histórica marxista como o Eric Hobsbawm e portanto eu podia continuar aqui a dar a dar vários exemplos neste momento o que estou a ler é A Terra Prometida de Barack Obama e que são dois livros grandes e O Filho do Século do António Securati acho que é assim que se chama portanto no fundo é uma biografia ficcionada de Benito Mussolini mas com base em factos históricos onde são assim os dois os dois tijolos que estou a ler em paralelo mas depois obviamente que o Doutor Minto obriga-me a ler muita coisa e sempre que há qualquer coisa da Maria Filomena Mónica eu compro e devoro em três dias também vou para os policiais às vezes quero descansar a cabeça e agarro em livros que não têm importância literária nenhuma como sejam a série do espião israelita Gabriel Alon de Daniel Silva portanto sou muito como nos filmes sou muito heterodoxo portanto sigo uma linha mais convencional do ponto de vista académico como gosto obviamente de seguir as tendências mais do pensamento e mais intelectuais como depois também gosto de descansar e conhecer outro tipo de literatura até porque dá-nos uma ideia também da globalização da cultura de massas e portanto os policiais ou os livros de espionagem ou os romances que circulam nos império mercados nas lojas de free shops dos aeroportos agora vamos menos mas quando lá passávamos também nos dão uma ideia de quais são os pontos comuns dessa cultura de massa que de alguma forma acaba por ser algo que nos liga a todos independentemente de se somos americanos somos europeus somos asiáticos porque são traduzidos em todas as línguas porque circulam para o mundo todo para quem está habituado a estudar as interconexões e as interdependências e os transnacionalismos consegue até identificar nas estruturas de esquema de literário como essas obras são escritas elementos comuns para poderem agradar a públicos de locais diferentes do mundo e portanto faz parte também do nosso enriquecimento pessoal conhecer essas obras que não são obviamente obras marcantes no espectro literário mas que são importantes para termos uma ideia do que é que circula nos livros ao nível global passamos então ao nosso seguimento de palavras soltas e a primeira palavra que vos lhe peço que me diga o que associa a esta palavra museus museus arte antiga junta freguesia democracia cristal eu ia dizer extinção mas é em vias disso gato fedorento radical confinamento leitura pobreza combate riqueza democracia educação igualdade resverga metórica Lisboa regionalização necessidade sistema eleitoral mais perfeito do que aquilo que muitas pessoas julgam e se tivesse que resumir Portugal numa palavra qual era a palavra que escolhia boa pergunta saudade e para terminar que mensagem gostaria de deixar aos portugueses aquilo que eu gostaria de deixar como mensagem a todas as portuguesas e a todos os portugueses é que nós somos pessoas como qualquer um dos cidadãos que vota que participa na vida do nosso país e que não somos máquinas não somos obviamente seres seres perfeitos e procuramos naquele período em que estamos nessas funções em representação de todos dar o nosso melhor para que o país esteja um pouco melhor quando abandonarmos as funções do que aquilo que encontramos quando iniciámos o nosso trabalho mas nós somos cidadãos iguais aos outros e portanto temos é o dever acrescido de poder ouvir as outras pessoas aliás de ter que ouvir as outras pessoas e incorporar essa capacidade de audição e aquilo que os cidadãos nos querem transmitir ao longo do tempo nas decisões que temos que tomar e nos trabalhos parlamentares nas diversas vertentes seja na aprovação de leis seja nos cortínio ao governo seja nos cortínio às iniciativas da União Europeia incorporar essas necessidades essas preocupações esses enseios que a população tem e que nós podemos ajudar a cumprir através desta missão de ser um órgão de soberania neste caso o poder legislativo do país Pedro Segonho muito obrigado muito obrigado Francisco é que agradeço e mais uma vez parabéns pelo projeto muito obrigado continuem atentos ao projeto 230 continuaremos aqui na Assembleia da República quero realizar mais entrevistas estejam atentos muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto